E aí pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Anderson Oliveira, sou cofundador da Suformas e o meu objetivo nesse vídeo aqui é apresentar pra vocês os diferenciais da linha Pai. Bom gente, essa forminha é super diferente, tem pouquíssimas no mercado, se não, se no nosso caso não for a única, e é uma forminha que a gente chama de super descolada. Por quê gente? Porque além de ir ao forno, além de ir ao freezer e além de ir ao micro-ondas, ela não gruda na massa. Ela tem alternativas redondas, quadradas e retangulares. E o que é muito legal é que ela dá tanto pra receitas salgadas quanto pra receitas doces, gente. E até as porções, elas são divididas em diversas medidas. A gente tem as medidas pra porções individuais de 5cm, 9cm e 11cm de circunferência. Pras porções médias, a gente vai ter de 16cm e 18cm. E para as porções maiores, a gente vai ter aí de 22cm, 27cm. Gente, são forminhas que dão uma apresentação muito legal ao produto e tem muita gente que até reutiliza de tão boa que elas são. Então pessoal, vale muito a pena apresentar esses produtos a todos os clientes e os consumidores porque a gente tem certeza que isso vai trazer muitos ganhos na cozinha e também pra quem come. Valeu? Um abraço!